Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Túlio Fortuna, sou de Brasília, sou iridólogo, trabalho com várias áreas, dentro delas uma área voltada para a área de adolescentes e não só para adolescentes, mas também tenho cursos e palestras e assim também tenho um livro. O que eu venho falar aqui para vocês nesse tempo que a gente vai estar aqui batendo papo, meu objetivo é de passar informações para vocês para que vocês possam melhorar a sua qualidade de vida. Eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que funciona a sua mente para que você possa entender melhor como é a sua vida. Nós estamos aqui nesse ambiente agradável, espero que vocês gostem desse trabalho e que vocês se sintam confortáveis nessa apresentação. Então vamos começar. É o seguinte, nós temos dois mundos, nós temos o mundo externo, que é esse que está aqui à nossa volta, e nós temos o mundo interno. O que separa o mundo do outro é a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, ele que separa o seu mundo interno do seu mundo externo. Então, tudo que está fora da pele, tudo que está fora da pele, a roupa, tudo isso é adereço, roupa, colar, o que seja, tudo isso é adereço. Então, são coisas que estão fora de você. O que está da pele para dentro é você. Então, existem algumas portas de entrada do mundo exterior para o mundo interior. Essas portas de entrada do mundo exterior para o mundo interior são os sentidos. Então, nós temos a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Os cinco sentidos são a porta de entrada do mundo externo para o mundo interno. Então, as informações entram pelos seus cinco sentidos, vão por uma via neurológica específica até seu cérebro. Ao chegar no seu cérebro, elas vão para zonas específicas, para áreas específicas do seu cérebro, onde essa informação vai ser decodificada e depois elas precisam ser reagrupadas para você ter uma informação como um todo. É fácil de você entender isso quando você está resfriado. Quando você está resfriado, o que acontece? Seu nariz está entupido. E aí, você vai comer aquela comida que era saborosa, que você sempre gostou, mas quando você come aquela comida, cadê o sabor? Onde fica? Existe alguma coisa que está faltando. Por quê? Porque não existe a conexão. A informação que precisa ser agrupada entre o paladar e o olfato, como você está com o olfato entupido, a informação não chega até seu cérebro. Então, eu quero mostrar para vocês que vocês precisam entender que a informação ela precisa ser reagrupada. Quando essa informação é reagrupada, o que é necessário? O que acontece? Então, você tem uma informação como um todo, mas essa informação como um todo, ela vai passar por uma parte interna do cérebro, onde existe uma determinada programação. Quem construiu essa máquina, quem construiu o seu corpo, colocou algumas programações dentro do seu biocomputador, que é seu cérebro. Para que você possa entender melhor, para que a coisa fique mais clara para você, imagina só, quando você compra um computador numa casa qualquer, esse computador, normalmente, ele vem só com a linguagem de máquina, a linguagem do próprio aparelho, a linguagem de fábrica. O que seria isso? A empresa, quando ela monta o computador, ela tem uma linguagem de fábrica. Aí, o que acontece? O computador, você liga o computador, a informação, o computador vai pegar essa informação e vai passar por todo o hardware para saber quais são os componentes que existem ali. E depois ela libera para que haja, para que o programa, algum programa que seja colocado nele, seja inicializado. Então, uma máquina comum, ele não tem um programa que, vamos dizer, ele não vem com um programa instalado. E aí, você vai colocando programas dentro dessa máquina para que ela possa funcionar. Então, eu comprei um computador, ele vem com a linguagem de fábrica. E aí, o que eu faço? Eu coloco um programa, um Windows, para me trabalhar com esse computador. Ah, mas se agora eu quero trabalhar com outro programa, por exemplo, eu quero trabalhar com fotografia, eu preciso instalar um programa de fotografia no computador. Aí, o computador vai funcionar com essa informação. Ah, eu quero mexer com vídeo, com áudio e vídeo. Então, o que eu preciso? Eu preciso instalar nesse computador algum programa que trabalhe com isso. Aí, o computador vai me liberar, além do Windows ou de outros programas, ele vai me liberar também um programa chamado, um programa relacionado à área de vídeo. Então, a gente vai colocando programas no computador e o computador vai mostrando as informações, vai liberando as informações para aquilo que a gente quer. O Néstor Cérebro funciona da mesma maneira. Só que alguém já instalou uma memória de fábrica dentro dele. E essa memória de fábrica está aí e ela funciona. Então, eu vou falar sobre uma dessas informações, tá? De um filtro interior. Eu vou falar o seguinte, é como se as informações, que quando elas são agrupadas, elas vão passar por um grande filtro interior. E esse filtro interior tem camadas, existe várias camadas. E essas camadas, elas têm informações, são programas, uma programação. E essa programação pode alterar essa informação que você tem. Mas é interessante que você saiba o seguinte, você pensa essa informação, você recebe as informações no mundo exterior, você agrega essas informações numa única coisa, elas passam por um filtro interno e aí você vai ter o pensamento e as ideias. Tendo o pensamento e as ideias, essas informações vão se retroalimentar e você vai ficar pensando sobre elas. Mas você precisa entender que essas informações, elas também vão passar por um estímulo. Esse estímulo elétrico vão gerar um estímulo no seu sistema glandular, nas suas glândulas. E as glândulas vão liberar substâncias químicas que vão cair na corrente sanguínea e vão gerar movimentações, vão gerar um trabalho mecânico. O que seria isso? Você vai ter aumento dos batimentos cardíacos, aumento da respiração ou diminuição, dependendo das substâncias químicas que são liberadas no seu corpo. Ok? Então, eu quero que vocês entendam isso para que a gente possa começar a falar um pouquinho, sair dessa parte técnica para a gente poder falar de um pouquinho de uma coisa muito mais prática. Então, toda informação que você tem, toda informação que você recebe, ela vai entrar pelo seu corpo por vias neurológicas e você vai ter informação como um todo. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso para a gente começar a passar por uma nova etapa. É o seguinte, começando novamente, você pensa em português, correto isso? Se você pensa em português, é provável que você fale em português, você escreva em português, tá? E você lê em português. Quando você pensa em português, quando você pensa em português, todo o seu resultado vai ser em português. Se você pensa em inglês, você pode ter certeza que você vai ler, escrever e falar em português. Se você pensa em inglês, se você pensa em inglês, se você pensa em alemão, você vai ler, falar e escrever em alemão. Então, o que eu quero mostrar com isso é o seguinte, eu penso, eu vou ter um resultado. Se eu penso A, eu vou ter um resultado relacionado com A. Se eu penso B, eu vou ter um resultado relacionado com B. Se eu penso C, eu vou ter um resultado relacionado com C. Agora, se eu penso A, B, se eu penso em português e inglês, eu vou ter uma relação com as duas línguas. Eu me torno uma pessoa bilingue, eu consigo falar tanto em português como em inglês. Eu consigo escrever em português como em inglês. E eu consigo ler em português como em inglês. Então, eu me torno uma pessoa bilingue e eu consigo trabalhar com duas linguagens. Então, se eu penso A e penso B, eu consigo trabalhar com essas duas formas de pensar. Mas se eu tenho e consigo e aprendo a falar em uma outra língua como um alemão, então, o que vai acontecer com o meu cérebro? Eu pensando nessa nova língua, eu vou conseguir trabalhar com as três línguas ao mesmo tempo. Tanto com inglês, como com português e como um alemão. Então, eu me torno uma pessoa poliglota e consigo trabalhar com as três línguas ao mesmo tempo. Então, se eu penso A, B e C, eu vou conseguir trabalhar com as três línguas ao mesmo tempo. A, B e C. Eu vou ler, falar, escrever. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Se eu penso A, o resultado é A. Se eu penso B, o resultado é B. Se eu penso C, o resultado é C. Se eu penso AB, o resultado é AB. Se eu penso ABC, o resultado é ABC. O que eu quero mostrar com isso, e eu quero que vocês entendam, você é o produto daquilo que você pensa. O que é que você anda pensando para ter o resultado que você está tendo hoje? Como? De que forma? De que maneira? Você pensou lá atrás que te transformou, que te transforma na pessoa que você é hoje? Eu quero que você entenda isso, porque o seu cérebro é coerente com aquilo que você pensa. Se você pensa em português, o seu resultado vai estar todo relacionado ao português. Se você pensa em inglês, vai estar todo resultado, seu resultado vai estar relacionado ao inglês. Se você pensa em alemão, está tudo relacionado ao alemão. Se você pensa nas três línguas, você vai ser um cara que vai trabalhar com as três línguas ao mesmo tempo. Isso é claro, isso é lógico. Para que eu possa me tornar um médico, ou um advogado, ou que seja um engenheiro, ou um administrador, eu tenho que ir para uma faculdade, aprender a linguagem que eles falam. Eu preciso dominar o conhecimento deles. Então eu tenho que fazer coisas para me tornar um advogado, para me tornar um médico, para me tornar um engenheiro, para me tornar um administrador. Eu passo, às vezes, de cinco a seis anos, a oito anos numa faculdade para apreender esse conhecimento, adquirir esse conhecimento. E a partir desse momento, quando eu saio da faculdade, eu já sou, eu já sou aquele profissional. Então eu tenho essa linguagem dentro de mim, eu trabalho com essa linguagem dentro de mim. E eu vou, a cada dia, adquirindo mais conhecimentos para que no meu futuro, eu me torne um profissional muito mais competente do que eu sou hoje. Se você consegue entender isso, se você consegue compreender isso, fica fácil de você entender também que você é o produto daquilo que você pensa. Aquilo que você pensou no seu passado a seu respeito, te tornou a pessoa que você é hoje, te transforma na pessoa que você é hoje. Então, o que é você? O que você fez com você? Qual foi a forma de pensamento que você trabalhou hoje, que vai te transformar na pessoa do amanhã? Você precisa entender isso para que você possa compreender e mudar a sua forma de agir e a sua forma de ser, se você não está se sentindo bem com você mesmo. Se você não está legal com você mesmo hoje, se você não está feliz com você hoje, existe alguma coisa que você fez com você no seu passado que está te mostrando isso hoje, aqui, agora, nesse exato momento. E está te transformando em uma pessoa que você não quer ser. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa começar a mudar isso. Mudar de que forma? Uma palestra como essa e a palestra de todas as outras pessoas que estão tendo nesse congresso, é uma ótima oportunidade para você se transformar. Aqui, nesse congresso, você vai pegar informações de outras pessoas, de outros palestrantes, que vão te ajudar a te transformar em uma pessoa muito melhor. Vão te ajudar a fazer com que você se torne uma pessoa muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais dinâmica. Fazer com que você tenha um melhor foco. Você comece a direcionar a sua vida para um foco mais forte. Então, essa é uma das coisas. Existem outras formas também. Se eu quero pensar de forma diferente, eu tenho que ter materiais. Existem muitos livros no mercado que podem te ajudar no seu crescimento pessoal. Então, se você quer mudar a sua forma de ser, a sua forma de agir, se tornar uma pessoa diferente, mudar realmente, você tem que pensar de forma diferente. Não adianta. Se eu quero mudar a minha vida, se eu quero realmente mudar a minha vida, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Entenda isso. O seu cérebro é coerente com aquilo que você pensa. Não tem como. Se você pensa que sua vida é uma droga, vai ser uma droga. Se você acha que você não é competente para conseguir aquilo que você quer na sua vida, não tem jeito. Você vai ser incompetente. Então, por favor, comece a entender isso. Tenha consciência disso. Você é o produto daquilo que você pensa. Se você é o produto daquilo que você pensa, então entenda. Você hoje é o produto do seu passado. E você hoje pode mudar o seu futuro. Você pode agir de forma diferente, de maneira diferente, ser uma outra pessoa. Se você acha que você ainda não tem competência suficiente para mudar, então aproveita a oportunidade. Esse congresso está abrindo as suas portas. Esse congresso está sendo muito legal porque está sendo no final de um ano. Então, você pode se preparar para o ano de 2016 ser o melhor ano da sua vida, porque você está começando hoje a mudar a sua forma de ser e a mudar a sua forma de agir. Espero que você tenha entendido isso, porque essa é uma pequena informação das várias outras que a gente vai falar daqui para frente. Espero que vocês tenham compreendido. Então, entenda o seguinte, recapitulando, as informações vêm do meio externo para o meio interno através dos cinco sentidos. Essas entram dentro de você, vão para o seu cérebro, vão para áreas específicas do seu cérebro. Elas precisam depois ser decodificadas em cada área, depois elas precisam ser reagrupadas. Depois que as informações são reagrupadas, você tem uma ideia como um todo. Essa informação como um todo passa por um filtro interior que o seu cérebro tem. O seu cérebro tem informações, tem programas já específicos. Mas você tem que entender o seguinte, o seu cérebro é coerente com aquilo que você pensa. E aí, essa informação vai passar por esse filtro interior. E nós vamos falar de uma primeira camada que existe no seu cérebro, que é a camada da generalização. Quem construiu essa máquina colocou um programinha dentro de você chamado generalização. generalização. O que é generalização? Generalizar nada mais é do que pegar uma informação pequenininha e levar para um todo. Uma informação pequena. Qualquer informação pequena, você pega essa informação e essa informação é levada para um todo. Esse todo. Então, vamos dar um exemplo. O que seria esse todo? Então, se eu falo assim, dentro do consultório, quando eu atendo as pessoas com heridologia e depois eu faço um trabalho terapêutico, minha clientela normalmente são muito mais mulheres. E aí, quando eu pergunto, me dê um exemplo de generalização. O que vem a ser generalização? Eu explico para ela e aí, depois disso, eu pergunto, dá um exemplo de generalização. Se você aprendeu, generalização é pegar uma informação pequena e levar para o todo. Dá um exemplo de generalização. Normalmente, o que eu escudo da mulherada é o seguinte, homem não presta, homem é tudo igual, homem é safado, homem é isso, homem é aquilo outro. E aí, eu olho para essas moças e falo assim, menina, são milhares de homens nesse planeta. Como é que você diz que todos os homens são iguais? Ah, mas os homens que eu conheci são desse jeito, são dessa forma, são dessa maneira. Isso é generalização. Entenda isso. Essas mulheres, o que aconteceu com elas? É simples. Elas tiveram algum relacionamento no passado que não foi legal. Tiveram um relacionamento com um cara que não foi muito bem. Foi muito legal. E aí, elas tiveram essas experiências. E aí, ela sai dessa experiência e entra num novo relacionamento. E por incrível que pareça, ela pega essa informação do passado que ela teve e ela já agrega essa informação ao novo relacionamento. Ela já entra num relacionamento com o pé atrás. e provavelmente, ela vai ter problema com essa relação. E aí, ela tem uma segunda relação e opa, homem não presta. E aí, ela começa a acreditar nisso. E você tem que entender, voltando, a mente é coerente com aquilo que você pensa. Se ela começa a acreditar que homem não presta, a mente dela vai trabalhar dessa forma. Ela vai acreditar que aquele homem, que aqueles dois homens, aquelas duas relações que ela teve, a próxima relação é bem provável que os homens não vão prestar. E por incrível que pareça, ela vai começar a vibrar de uma determinada maneira. E essa informação, sendo essa vibração que ela tem, essa forma de pensamento que ela tem, vai fazer com que ela vibre junto ao meio e ela vai atrair pessoas para a vida dela, para o meio dela, que são realmente uma droga. Então, a mente é coerente com aquilo que você pensa e as suas generalizações são precisas. Aquilo que você aprende hoje vai levar como forma de generalização. A sua mente vai generalizar e vai jogar essa informação para frente. Então, eu quero que você entenda o seguinte, você é o produto daquilo que você pensa e você também age de acordo com suas generalizações. Você vai vibrar de acordo com suas generalizações. Então, entenda o seguinte, quando alguém colocou essa informação chamada generalização, esse programa chamado generalização no seu cérebro, ele teve um grande objetivo. A generalização na nossa vida tem um papel importantíssimo na vida do ser humano. Imagina só, você lê, provavelmente você deve ler. então, aonde você aprendeu a ler? Foi numa escola. Você foi para uma escola e aprendeu a ler. Então, você tem lá, aprendeu a ler, que legal. Essa informação do seu aprendizado de leitura, você generalizou. Você aprendeu a ler porque você foi lá atrás, alguém te ensinou a ler. Então, você pega essa informação e você generaliza. Hoje, você consegue ler qualquer papel que esteja na língua portuguesa, se você aprendeu a ler em português. Qualquer papel que chegue na língua portuguesa para você, você consegue ler aquilo. Por quê? Porque você pegou uma determinada informação no passado e você generalizou. Então, a gente aprende isso. A gente pega uma informação, aprende e generaliza no nosso dia a dia. Então, tudo aquilo que você faz, se você aprendeu, aprendeu a mexer com o computador, você foi para uma escola ou você pegou lá sozinho, foi mexendo, foi mexendo, mas você aprendeu. esse aprendizado você pega e generaliza e leva para frente. Outro exemplo, vamos dizer, você aprendeu a andar de bicicleta, então a bicicleta que você aprendeu a andar há muito tempo atrás não é a mesma de hoje. Então, você pegou aquela informação e generalizou. Hoje, você pode andar de bicicleta, qualquer bicicleta que te entregue, você consegue andar. A mesma coisa com o carro. Mas entenda o seguinte, se eu aprendo a dirigir em um determinado carro, se hoje eu tenho um carro diferente, o que eu tenho que fazer? eu tenho que me readaptar. Imagina só, se eu vou para a Inglaterra e o carro, a direção, em vez de ser do lado esquerdo, é do lado direito. Eu tenho os princípios de dirigir. Agora, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que me readaptar. Eu preciso me readaptar. Eu vou sentar no banco agora, do lado direito, e vou ter que me readaptar a uma porção de coisas. Eu não tenho que reaprender a dirigir. imagina se a nossa vida, se a pessoa que montou o nosso cérebro tirasse a generalização. Como é que seria a nossa vida? Imagina que cada livro que você tivesse, fosse ler, você tivesse que reaprender a ler. Imagina que cada carro que você fosse dirigir, você tivesse que reaprender a dirigir. Que cada, se você fosse andar de bicicleta, cada bicicleta que você pegasse, você tivesse que reaprender a pedalar. Imagina como é que seria a vida do ser humano. Nossa, seria uma loucura. A nossa vida seria só um processo de reaprender, 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 reaprender. A gente passaria a vida toda reaprendendo. Seria uma loucura. Então, alguém, o ser, foi sábio e colocou essa programação na nossa cabeça de generalização. Então, você pega essa informação e generaliza para um todo. Então, você tem que entender o seguinte, eu aprendi uma coisa, poxa, eu generalizo, acabou. Leva essa informação para um todo. Agora, você tem que entender o seguinte, que é o mais difícil. Como você está aprendendo as coisas? O seu aprendizado hoje, aquilo que você aprendeu hoje, aqui, agora, você vai generalizar para o seu futuro. Então, se você aprende uma coisa bem feita hoje, você pode ter certeza, o seu cérebro aprendeu, generaliza essa informação e essa generalização vai ser levada para o seu futuro, como sendo uma coisa perfeita. Entende isso? Perfeita em que sentido? Você não vai precisar parar para reaprender aquilo. Provavelmente, você vai poder se readaptar a alguma coisa ou outra. Mas a informação bem aprendida hoje vai facilitar a sua vida amanhã. agora, se a informação não for bem aprendida, entenda o seguinte, uma informação mal aprendida vai te gerar problemas. Para que você possa entender o que eu quero dizer, eu não sei se você já teve a oportunidade de morar numa casa em reforma, eu não sei se você já teve o prazer de morar dentro de uma casa onde você vai fazer uma reforma, mas se você não tem ideia, é simples, peça, convide algum pedreiro para ir na sua casa e fazer algumas instalações, mudar algumas coisas, quebrar o piso, você vai ver o que acontece com sua vida. É um inferno, você não tem ideia. Primeira coisa, você vai ter que desarrumar tudo aquilo que está no lugar. Então, imagina você desarrumar a sua sala, desarrumar tudo, o pedreiro vai chegar, você pode ter certeza que às oito horas da manhã, de segunda a sábado, ele vai estar lá batendo aquela marreta na sua casa. Cara, vai ser uma barulheira, uma poeira, sabe? Você precisar de alguma coisa que estava ali e que você encaixotou e você vai ter que procurar naqueles caixotes, a tua vida vai virar de cabeça para baixo. Cara, uma reforma dentro da casa, morar dentro de uma reforma dentro da sua casa, nossa, é terrível. poeira, sabe? As coisas estão fora do lugar, sabe? É uma experiência de vida incrível para o ser humano. Se você tiver oportunidade de passar por essa experiência, passe e você vai aprender o que eu quero te mostrar aqui. Quando você aprende uma coisa e essa informação não está adequada e você começa a trabalhar na sua vida e chega lá na frente aquela informação que não está adequada, você vai ter que mudar toda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, você pode ter certeza. É uma dureza porque você vai ter que mudar hábitos, mudar crenças, mudar valores, você vai ter que mudar uma porção de coisa e essa mudança, nossa, causa danos normalmente a você. Não só a você, mas a todo mundo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu estou sentado aqui acomodado, nossa, como é fácil falar para você aí sentado nesse banco. agora imagina, eu ficar conversando com você algumas horas em pé, vai chegar um determinado que vai cansar, vai me cansar e aí o que eu tenho que fazer? Eu vou sentar, é melhor ficar sentado, é melhor ficar acomodado aqui, sentadinho, bonitinho aqui, do que eu ter que me levantar para poder fazer alguma coisa nova, diferente e aí isso acontece com o ser humano. Entenda o seguinte, as pessoas mais velhas, elas não pegaram o início, quer dizer, elas não tiveram tanta facilidade para apreender a parte de computação, vocês, a grande maioria de vocês tem facilidade de mexer com a área de internet, mexer com a parte, com o mundo digital, as pessoas mais velhas não tiveram isso, elas começaram a entrar no mundo digital com 40, 50 anos, 60 anos, o que acontece com isso? Então, entenda o seguinte, uma pessoa que está mexendo com 60 anos para entrar no mundo digital, para ela não é muito fácil, a mente dela está travada em determinada forma de aprendizado e esse aprendizado que ela teve, esse aprendizado que ela tem, para ela mexer no mundo digital não é tão fácil, muito demorado, gera muito sacrifício. O que eu quero te mostrar é isso, quando você aprende uma coisa e essa coisa ela fica estagnada dentro de você, fica cristalizada e você vai caminhando o seu futuro e a tecnologia aumenta, as informações vão aumentando e você tem essa informação cristalizada e ela vai mexer com aquilo que você aprendeu, com aquela informação que você tem ali. Cara, você vai entrar em conflito, você não vai aceitar, você vai brigar, é a velha história do mundo, sabe, é a velha história do mundo onde nós éramos o centro do universo. Essa informação, nós somos o centro do universo, o planeta Terra é o centro do universo. quantas pessoas morreram na fogueira dizendo, olha, nós não somos o centro do universo, o sol é o centro do universo e nós giramos ao redor do céu. Quantas pessoas morreram por causa dessa informação que elas queriam provar que isso é verdade e as pessoas não aceitavam. Por quê? A informação que elas tinham estavam cristalizadas. Uma informação cristalizada é muito difícil de mudar. É possível mudar? Sim, mas depende de você se tornar uma pessoa flexível, se permitir mudar, se permitir aceitar novas informações. Então, entenda, o filtro da generalização facilita a sua vida, facilita a sua maneira de ser, facilita a sua maneira de agir. Mas compreenda, quando você se dedicar a aprender, sente e foque nesse aprendizado. busque vários autores, busque várias informações de pessoas diferentes para que o seu aprendizado esteja aberto para que você lá na frente no futuro chegar a novas informações, você não seja uma pessoa travada, cristalizada, dura, porque senão você vai ter problemas. Porque nós estamos num mundo onde a informação está sendo veiculada de forma cada vez mais rápida. As informações estão chegando cada vez mais rápida. é como se as informações que nós temos hoje estão praticamente dobrando a cada cinco anos, todo o nosso aprendizado está aumentando cada vez mais. Então nós temos um problema, a tecnologia aumenta, as informações aumentam, mas as crenças, os valores, parte cultural não é tão rápida quanto as informações tecnológicas, as informações veiculadas no meio da mídia em geral. Então nós temos um problema sério com isso. Porque muita coisa que está chegando hoje em dia pode ir de confronto aquilo que você aprendeu como sendo a verdade. E essa sua verdade pode não ser a verdade de todo mundo. E aí você vai ter um problema. Eu quero te informar nisso. Se você está nesse congresso, você está com uma oportunidade única, maravilhosa, do seu aprendizado. você está crescendo com isso. As informações vão chegar, elas vão de contra. Muitas coisas que você tem, muitas crenças, elas vão contra realmente. Mas seja flexível um pouquinho, se permita ser flexível, ouça. Posso até duvidar disso, mas eu vou pesquisar, eu não vou ser uma pessoa dura, travada, eu não vou aceitar logo de cara. Se permita ser um aprendiz nesse planeta. Qual o seu papel aqui? eu, nesse planeta, eu sou um aprendiz. É muito mais fácil viver como aprendiz, porque você está aqui para aprender com as pessoas, com o meio, com o engarrafamento, com uma dor, com um trauma, com o que seja. Nós somos um aprendiz aqui dentro. Estamos aqui para aprender. Então fica muito mais fácil. Como aprendiz, eu me permito falhar. Como aprendiz, eu me permito falhar e aprender com minhas falhas. Aprender comigo e com as pessoas que estão ao meu lado. Aprender com as histórias de vida das pessoas e isso me permite crescer. Então, aproveita a oportunidade. Tá? Aproveite. Não seja uma pessoa dura, calculista, fria. Observe as coisas, traga para você, veja onde isso pode mudar a sua vida, pegue as informações dos outros palestrantes, pense, reflita, veja se isso é importante, veja se isso pode mudar a sua forma de ser, a sua forma de agir, porque você vai se tornar uma pessoa muito melhor e com isso, você vai se tornar uma grande pessoa, você é uma pessoa que vai trazer luz para esse planeta. E é isso que a gente precisa atualmente, nos momentos de hoje, nós estamos precisando de pessoas que possam levar luz para as pessoas que estão à sua volta, mas primeiro, elas precisam acender a sua luz interior. Então, aproveite, pegue essas informações e trabalhe com elas. Entenda, quem montou essa estrutura e pôs essa programação aqui dentro, ela quis fazer com que você se tornasse livre. Então, eu aprendi uma coisa, o que acontece? É fácil de você observar isso, quando você aprende a dirigir, as coisas se tornam automáticas, até certo ponto, o que acontece? As pessoas hoje estão dirigindo e estão teclando no celular. Não é a coisa adequada, mas você percebe que a sua mente já generalizou aquela informação e transformou aquilo num hábito, então você vai lá e dirige de forma habitual. O organismo já está treinado para isso, foi treinado para isso, e sua mente está livre para pensar em outras coisas, fazer outras coisas. O que a gente vê no trânsito? As pessoas digitando no celular, falando no celular. Então, entenda o seguinte, a generalização foi trabalhada, esse programa nos permite pegar a informação e levar para o todo. E aí, você está livre para fazer outras coisas. Então, você tem mais tempo e o que significa tempo? tempo é vida. Então, você tem mais vida para fazer outras coisas, para viver outras coisas, para agir de forma diferente. Então, viva da melhor forma possível. Tempo é vida. Então, aproveite a sua vida da melhor forma possível para que você possa estar livre para fazer aquilo que você quer, da maneira que você quer, do jeito que você quer. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso. Por quê? Porque nós temos mais uma camada aí dentro que eu quero falar para vocês. Que nós temos, além da generalização, nós temos uma outra camada, que é a camada da eliminação. Entenda? além da generalização, existe um outro programa, que é o programa da eliminação. Que programinha é esse? O programa da eliminação nada mais é do seguinte, vou te fazer uma pergunta e quero que você reflita sobre essa pergunta durante alguns minutinhos, bem simples. O que você quer para a sua vida? Você sabe aquilo que você quer para a sua vida? Sim ou não? Responda para você de forma bem coerente. Você sabe aquilo que você quer para a sua vida? Sim ou não? Você sabe aquilo que você não quer para a sua vida? Hein? Me diga, você sabe aquilo que você não quer para a sua vida? Agora para e veja qual dos dois pesa mais Qual dos dois você tem mais consciência Aquilo que você quer ou aquilo que você não quer Qual dos dois é mais coerente para você Aquilo que você quer ou aquilo que você não quer O filtro da eliminação trabalha da seguinte maneira Se você não sabe aquilo que você quer para a sua vida Você vai ter tudo aquilo que você não quer Se eu não sei aquilo que eu quero para a minha vida Eu vou ter tudo aquilo que eu não quero Você pode falar assim, mas como? Como é que eu vou ter aquilo que eu não quero? Então você precisa entender como é que o seu cérebro funciona Esse filtro, ele trabalha da seguinte maneira O filtro da eliminação, ele elimina as coisas que você não quer E te foca naquilo que você quer Aí fala assim, ah, mas eu sei aquilo que eu quero Mas se aquilo que você quer não é tão forte como aquilo que você não quer Vamos falar de uma forma diferente Repetindo Se aquilo que eu quero não é tão forte como aquilo que eu não quero Você pode ter certeza O seu cérebro vai focar naquilo que você não quer Para que você possa entender é o seguinte Eu quero que você não pense na sua mãe Eu quero que você não pense na sua casa Eu quero que você não pense no seu melhor amigo Com certeza você pensou na sua mãe Você pensou na sua casa E você pensou no seu amigo Aonde está a imagem? Quer dizer, aonde está? Repetindo Quando eu falo não pense A imagem aparece no seu cérebro Onde está o não? A imagem aparece Quando você fala eu não quero isso, eu não quero aquilo A imagem aparece Se você não sabe aquilo que você quer Você não tem a imagem daquilo que você quer Se você não tem a imagem daquilo que você quer A imagem daquilo que você não quer Vai aparecer mais, vai ficar mais de destaque O seu cérebro vai focar nessa imagem E aí você vai começar a atrair isso aqui para a sua vida E é isso que você vai atrair Então se você não sabe aquilo que você quer para a sua vida Você começa a atrair isso daqui Quando eu começo a jogar um dardo Eu vou para um local E tenho um dardo para me jogar Ou eu vou para um local e vou jogar boliche Eu tenho um objetivo É derrubar todos os pinos Ou acertar a mosca Eu me foco nisso A minha mente vai focar nisso A minha forma de jogar A minha maneira de agir Tudo vai ser focado nisso Então a minha mente foca nisso Se eu não tenho um objetivo definido Se eu não sei aquilo que eu quero para a minha vida A minha mente começa a focar nas coisas que eu não quero E eu começo sem querer a vibrar naquilo Lembre-se A sua mente é coerente com aquilo que você pensa Se sua mente é coerente com aquilo que você pensa Você vai ter tudo aquilo que você está pensando Mesmo que sejam as coisas que você não quer Então a minha pergunta é O que é que você quer para a sua vida? Quais são os seus objetivos? Aonde está seu foco? Porque se você não tiver foco Se você for uma pessoa desfocada Você vai ser um barco em alto mar Querendo ir para um porto E para outro E para outro E para outro E aí você chega no meio do caminho Qual o porto que eu vou? E aí você não sabe Você começa a dirigir para um Depois você vai para outro Depois você vai para outro E daqui a pouco Acaba o combustível Acaba a alimentação E aí você tem que pedir ajuda aos outros E quando você começa a pedir ajuda aos outros Vem um rebocador até você E te reboca para onde eles querem A nossa vida funciona dessa maneira Se você não sabe aquilo que você quer Não se preocupe Existe uma caixa de fazer doido Chamada televisão Que está ali E ela vai te mostrar Tudo aquilo Ela tem uma programação global Com tudo aquilo que você precisa assistir Tudo aquilo que você precisa fazer Ela tem toda a programação Para a sua vida Se você quiser tem a vida inteira A hora que você quiser A programação está ali Existem milhares de canais E aí você pega um controle remoto E fica lá Que nem um doido Passando de canal em canal Em canal em canal Você não assiste nada Vê um pedaço de várias coisas E acaba não fazendo nada E o seu tempo vai passando Entenda Tempo é vida Tempo é muito importante Então O que eu quero mostrar para vocês É o seguinte Nós falamos de dois filtros Que existem no nosso cérebro A generalização E a distorção Nós falamos sobre coerência O seu cérebro é coerente Com aquilo que você pensa Ele não é incoerente Ele é coerente Então comece a refletir sobre a sua vida Está na hora de você começar A ter foco de vida E a aprender A trabalhar com seus filtros Das generalizações Cuidado com aquilo que você pensa A sua mente vai ser coerente Com seus pensamentos Se você acha Que sua vida não presta Sabe o que sua mente faz Ela vem para o momento presente Hoje Fala Você falou Minha vida não presta Ela vai no seu passado Lá no seu passado Lá atrás Ela lembra de situações Que foram ruins na sua vida Traz para o momento presente Fala assim Olha É verdade Tudo isso aqui aconteceu Sua vida não presta E ela pega E começa a projetar Para o seu futuro Sua vida não presta Outro exemplo Segunda-feira é o pior dia da semana Sabe o que acontece Sua vida Sua mente vai lá no seu passado Busca as informações Vê todas as segundas-feiras Que foi ruim Ela valida Essas segundas-feiras E fala para o dia de hoje Realmente Segunda-feira é o pior dia da semana Não presta Está dando tudo errado Sabe o que vai acontecer No ano de 2016 Todas as segundas-feiras Vão ser uma droga Na sua vida Galera Presta atenção Está na hora de mudar A mudança Não depende do externo Depende do interno As informações estão chegando para você Pessoas maravilhosas Estão falando nesse congresso Aproveita a oportunidade Para crescer Aproveita a oportunidade Para pegar essas informações Trazer para dentro E trabalhar seu interior Todo o processo de mudança É que nem uma reforma É que nem uma reforma na nossa casa Não é fácil Mas quando você passa por esse processo de mudança Você se transforma em uma grande pessoa A sua luz interna começa a brilhar E essa luz interna brilhando Vai te transformar em uma grande pessoa Em um grande ser humano Então está na hora Aproveita o congresso Trabalhe com esse congresso Em seu benefício Pegue essas informações Se construa De dentro para fora Vá atrás dos seus objetivos Crie um foco Naquilo que você deseja Busque aquilo que você deseja Preste atenção Nas suas generalizações Entenda que sua mente Ela precisa de um direcionamento E ela precisa de foco Porque sem foco ela se perde Então está na hora de você crescer E se tornar um grande ser humano E se tornar uma pessoa tão iluminada Que possa mudar esse planeta Esse planeta depende de você Você depende de você Muito obrigado pela sua oportunidade Muito obrigado ao pessoal do congresso Por essa oportunidade Estar falando aqui com vocês Eu agradeço a todos Muito obrigado 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 Obrigado